Essa é a Vanessa. Vanessa é produtora, sempre inventando moda. Já fez permanente e agora atinge os cabelos. Para ela, Dimension fez um 2 em 1 especial, com agente condicionante e filtro protetor UV, que protege contra a ação dos raios solares. Resultado, cabelos sempre bonitos. Dimension, um deles foi feito só pra você. E esta é a Isabela. Qual será o Dimension dela? Amém.